E aí, pessoal, tudo bem? O que é quem fala, o Artur? Então, vamos começar aqui mais um vídeo aqui, junto com o Pedro. E aí, galera, bem-vindos, eu estou falando do Pedro de Grupo de Vídeo. E lembrando, galera, aproveitando aqui para falar aqui, mano, já vai deixando o seu likezinho aí. E é o seguinte, galera, essa série vai ser dividida em partes. O Adriano vai poder participar hoje. E a primeira parte foi lá no meu canal, aproveitando a live. E a segunda parte está sendo no canal da FU, provavelmente a terceira vai ser no meu canal. Mas talvez seja no canal da Adriano também. Mas isso aí a gente fala para vocês tudo certinho no próximo episódio também, beleza? Então, galera, bora lá, então. Vamos lá, galera, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Isso, e quem não sabe o nome desse jogo é unboxing no Roblox. Ele, tipo, tu vai pegando pets, upando as áreas e quebrando caixas. Com essas caixas tu vai ganhando os heads, que é esses chapéus, esses chapéus tristranhos que eu tenho aqui e o Pedro também. E tu pode ir comprando espadas em cada área. Só que em cada área diferente tem coisas novas. Uma tem dungeon, outra tem encantamento, outra tem espadas, outras tem baús. E vai mudando. E outras tem pets também. É. E aproveitando, galera, eu vou aproveitar e pegar o balde de coen, né Arthur? Isso. E aí, galera, o balde de coen, simplesmente, ele depende da sua força. Quanto mais força você tiver, mais forte, mais dinheiro você vai ganhar, não é? Exatamente. E aqui também, aqui ó, na terceira área aqui tem pets e cada ovo é mais, eu tenho que pagar mais gemas. O ovo mais caro é de 3.000, 3.100 gemas. E eu já tenho, ó, tô com 1 milhão, vamos ver. Eu tô, eu tô abrindo um ovo aqui, ó, já consegui dois épicos que eu já tenho, mas agora eu só consegui abrir um ovo só, né? Boa. Eu vou abrir um ovo aqui também, pra ver se eu consigo aqui, o ovo de 3.100, já que eu peguei o balde de gema, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E? E galera, vocês davam essas perguntas ficando assim, quem ainda não viu o primeiro episódio lá no meu canal vai ver que, né? Já deve ter lançado, provavelmente. Galera, é, eu, eu já tô, tipo, assim, uma área bem mais avançada que o Arthur, porque até mesmo é uma corrida, né, mano? Todo mundo já sabe como uma corrida, então, vamos que vamos, né, Arthur? É, o Pedro já tá, acho que na quinta área, né, Pedro? Hein, Pedro? Pedro? Oi, 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 oi. Aí, eu não tava conseguindo te ouvir direito. Problemas técnicos. Exatamente, gente. Já tá na quinta área, né, Pedro? Eu não estou. Pedro? Alô? Oi. Aí, problemas técnicos, né, galera? Olha, a gente tá dando umas bugadas. Olha, eu ganho um negócio raro. Deixa eu ver se é forte. Eu tô gastando todas as minhas gemas, galera, porque é muito importante gastar todas as gemas, pra você sempre ficar muito forte, né? E aí, outro, é, exatamente. Boa, deixa eu ver. Beleza, eu já gastei tudo, eu já tenho todo o meu time, todo de lendário já, de pet lendário. Eu tô quebrando aqui as caixinhas pra mim conseguir uns retcortes e dinheiro também, né? Opa, consegui outro ret. Olha, já tô com 250 de level bônus. E eu vou lá pra Futurivine pra farmar pra ir pra minha próxima área, que vai ter pet, hein, na minha próxima área. É, e eu já começo perdendo. Como que vamos, galera? Vamos lá, já vai deixando o likezinho aí, se inscrever no canal, vamos que vamos. Ah, não pode perder tempo. Já vamos quebrando essas caixinhas aqui, já. Só quero que spawnem um presentinho. Já um presentinho, já. Olha meu petijinho, que bonitinho. É um, é, é o Batman, só que, sem ser o homem. Eu já tô quase com dinheiro pra comprar minha próxima área, falta um milhão. Boa. Eu tô quase começando a conseguir o dinheiro da área. Que, aí, um baú. Não, baú não, presente. E aqui também tem as missãozinhas, quando... Aqui tem as missãozinhas. Tu aperta aqui aí, daí some, tu aperta aqui de novo e aparece. E o E tá pra... O E é o inventário e o F é o teu perfil. Ali tem as missãozinhas. E o C, galera, o C é pra você coletar a missão automático. Você vai apertando o C pra coletar a missão. Já se você, quando você não quer ficar clicando lá, né, pra dar o plan na missão, você só apertar a tecla C e você vai conseguir. É, e tem a missão de... Quanto dano tu dá? Tipo, a minha missão é de 832 mil de dano que eu tenho que dar. Ó, completei, daí eu só aperto o C e também tem as outras missões que dão gema. Tem a missão de... O level do hatch, a próxima espada e a próxima área. E o de dano também, que dá dinheiro. E conforme tu vai completando, ela vai dando mais dinheiro, que nem as outras. Ó, eu já posso comprar a espada. Então eu vou comprar a minha área, galera. Agora eu vou comprar a minha área, hein, mano. Pera aí. Tô com quase o dinheiro. Eu acho que esse presente que eu quebrar eu já consigo. Vocês acham que eu consigo? Você acha que eu consigo? Acho que sim. Eita. Acho que eu vou conseguir antes, hein, completando as missões. Opa, eu consegui um épico. Boa. Eita, eu vou conseguir. Vou conseguir, vou comprar. Pera. Tá quebrando o presente e... Conseguiu até um lendário na hora que o presente quebrou junto. Nossa. E comprei a minha próxima área, Arthur. Boa. Enquanto isso, eu tô lá atrás, né? Comprei a próxima área aqui, uma nessa área aqui. Tá cabulosa, hein. Ganhei uma conquista ali de... Não sei. De abrir muitas caixas. Deve de ser. Daqui a pouco eu vou encantar. Boa. Tô com 17. E... Ah, consegui só dois raros de Batman. Vamos quebrando. Enquanto isso, eu só quero que nossa um presentinho. Um presentinho pra mim ganhar dinheiro. Meu Deus. Eu não tô conseguindo ficar muito forte. Por quê? Ah, eu devia ter pegado mais gema pra mim ter ficado mais forte ainda. Já sei, tem códigos de gema, hein. E... Eu vou tá pegando alguns códigos de gema aqui, beleza? Beleza. Pra nós usar e a galera também poder saber pra usar também. Aqui, peguei um lendário. Boa. Aí, spawnou dois presentes e eu nem vi. Nossa, três presentes. Não. Quatro presentes. Espawnou. Eu ganhei outro lendário ali, ó. E os hat caem no chão. Daí tem... Ah, não. É um épico. E tem a corzinha aqui. Aparece a raridade. E tem a corzinha aqui. o que é fraco esse negócio tá agora vamos para outro presente médio que é muito melhor dá muito mais dinheiro também e tu usa o código um e ele vai dar 100% mais 100% de encantamento para você encantar os melhores e ganhar mais níveis tá bom uma hora por uma hora vai dar o W é maiúsculo ah tá com W tem W em Year é como que se escreve W não é Y na verdade o Y é maiúsculo não vale errado galera desculpa aí foi o que deu para você é deu um chapéuzinho de uma hora 100% é é porque é mais 100% mais é que é mais é que não tem por cento mais negócio para encantar os réps agora a gente vai ficar ainda mais boa eu tô já quase com a metade do dinheiro aqui boa acho que eu consegui um raro um lendário ali boa acho que foi um épico eita que meu dano aumentou em Arthur ó é foi um épico para minha próxima espada mostra lá para galera meu dano ó 3 2 1 eu tô vendo noventa e sete milhões tava quarenta e três quarenta por aí é nossa deu bastante em opa consegui outro raro e agora tá ainda mais rápido de farmar minha próxima área custa 67 bilhões nossa legal né tô pegando um bilhão fácil né e agora eu tenho que ir para cá e nos portalzinhos e agora eu já tô mais forte já agora eu já dou um milhão de dano quantas áreas você acha que você vai ocupar nesse vídeo em Arthur? ah não sei acho que umas três pelo menos se fosse você upava mais hein dá para upar mais eu acho então umas cinco umas cinco aí sim hein e se a gente upar cinco peraí se eu upar três áreas aqui eu já consigo ir para o primeiro presentão gigante Arthur humm boa três áreas então você se você upar cinco áreas você já vai para o primeiro presentão hein é tô quase já indo para a tua área não para a área anterior é boa que bom o problema é que quando eu gastei todas as minhas gemas eu fui meio bestinha né porque eu podia ter guardado né quando eu peguei o bobal de gemas eu podia ter guardado para ter pegado o para ter gastado nas gemas aqui ó nesse ovo mas eu esqueci que aqui era best aí eu já tô com oitenta e dois milhões olô falta pouco é e foi olô vamos ver aqui então e galera se vocês deixarem muito like nessa série mas muito like mesmo não só no vídeo do Arthur no vídeo do resto galera e sim também lá no meu vídeo e no vídeo do Adriano também quando ele lançar galera se vocês deixarem muito like e a gente vê que tá apoiando talvez depois do um novo episódio a gente pode estar fazendo uma live talvez porque eu não sei né Arthur é tem que ver aí ai a gente vê se a gente passa a dar like beleza galera opa eu tô quebrando um presente mas ai tem que ter muitos likes quantos likes mais ou menos você acha hein Arthur vamos bater a meta de 100 likes 100 likes eu acho que dá em 100 likes ai a galera bate acho que ela vai se bater até 100 likes no meu vídeo e aproveitar e se inscrever também mano que ainda não é inscrito lá eu também posto um vídeo bem legal exatamente eu já posso pegar o banco de gema que eu já posso pegar muito tempo mas eu tô quebrando um presente engraçado que eu fui lá ver né fui lá ver as espadas e eu esqueci de olhar o preço como assim? isso ai é inteligente acho que eu vou depois quando eu vou pra próxima área acho que eu vou até deixar uns presentes aqui pra tu eba eba engraçado que depois da pirata galera quando Arthur chegar na pirata ele vai chegar na Candyland onde vai ter uma coisa de espada mas quando ele chegar na Candyland a área depois da Candyland já é pet de novo é? é? que a área do Spartans 3 é? olha amanhã de 2013 1000 vamos quebra esse presente logo é muito demorado é muito demorado sempre lembrando galera que o barro de coin sempre avisa ali no chat é ali ó apareceu uma mensagenzinha pra mim de gema e galera só mais uma vez que a gente vai lembrar né só pra avisar aqui deixa o likezinho se inscreve no canal e ativa as notificações é e o link no canal do Adriano e lá no meu canal e no canal do Nerd também se você não for inscrito tá perdendo o que mano? tá perdendo tempo? é só rolar um pouquinho pra baixo você perde 5 segundos da sua vida só mas vai lá deixa ela que se inscreve foi abriu o presentão e ganhei um raro ainda meu deus olha o meu dano meu deus meu deus a galera vai falar assim nossa o pedro ta usando o hack hack do pé galera mas ele usa não precisa oh o Adriano entrou eita o Adriano entrou galera é vamos farmar com ele aqui provavelmente ele usa vamos falar aqui pra ele vamos chamar o Adriano pra cá também vamos chamar o Adriano pra cá ó eu to escrevendo aqui pra ele vou criar um grupinho pra gente aqui beleza galera é rapidão mano vamos criar um grupinho pra gente pro Adriano e o Artinho só pra adicionar aqui aqui eu só vou entrar na cal agora vamos lá to ligando pros meninos aqui ae galera agora sim o Adriano vai entrar na cal né é tomara que ele atenda também né o barulhinho do discote galera só que ele ta ligando pra ele o discote ta ligando pra ele atendendo hoje é então vamos ta esperando aí ae Adriano da salve pro vídeo salve olha galera o terceiro episódio vai sair no canal do Adriano tá então fica ligado galera que o terceiro episódio vai sair no canal do Adriano a primeira parte foi no meu canal né é e a segunda parte ta sendo no seu e agora a terceira é no canal do Adriano e eu peraí galerinha que eu ja volto beleza eu vou só montando no troço aqui enquanto isso tamo quebrando aqui os presentes voltei galerinha foi só rapidão ali enquanto isso ta quebrando os presentes mas vai demorar muito então eu não vou o Adriano usa o codigo UNOQUIR ah é já da pra pegar o com o chat eu já posso hein é eu ainda né mano vou estragar no chat pra vocês mano com Y maiúsculo e a galera vai lembrar ai como é que é o codigo se voce ainda não entendeu o codigo ganhei um épico deixa eu ver o que que é forte é que deu tax deu não pra mim deu não ganhei um raro gente meu dinheiro ta subindo e não como velho pra mim não ta dando tags ai eu já posso pegar o dinheiro o baú de gemas o de dinheiro boa vamos lá galera todo mundo lembrando sempre pegar o baú de coi e não só o baú de coi neto também pegar os outros baús de gemas que é importante também é o portal devia ser no lado do baú né que nem no de gemas meu Deus tem muito presente aqui na pirata quando eu abandonar essa área eu vou falar pro Arthur e pra ela porque ele já vai ta nela né quando eu vou pra próxima área provavelmente é é talvez opa nossa já tenho 700 milhões opa liberei meu Deus Arthur comprei que vou mostrar o meu personagem pra galera ver como é que ta o meu personagem aqui na sua área calma ai to chegando comprei a espada to aqui olha o minha cara ai sim é um pirata com olha o barbudo galera é um pirata com uma faixa eu sou um pirata é eu piratei os jogos entendeu exatamente evidentemente né Adriana qual que é o seu recado ai pra galera um recado mais importante que todo mundo tem que fazer qualquer se inscrever ai e deixar o like isso ai galera a gente nem tem que praticar né compartilhar e comentar é a gente nem tem mais pra que falar isso porque a galera já fez isso antes da gente falar de tudo né a galera já fez isso no começo do vídeo né Arthur exatamente eu quero nem cara nossa é mano ô galera eu só digo uma coisa mano acho que vamos chegar primeiro na ultima área hein ee eu já to olhando pra próxima quase É, e... Falta 75 anos Olha, uma coisa que você tá falando Com o Arthur e pra galera, né E a galera vai encher nos comentários assim Nossa, o Pedro tá muito rápido Ele tá usando hack Poxa, que prometido como ele sai Daqui a pouco eu vou Eu vou encantar meus hats Opa, deixa eu cumprir Que nem eu só nem vi Arthur, você postou um vídeo Ah não, deixa Ato, fala pra galera que horas Que horas que você vai postar o vídeo, mais ou menos Talvez, eu acho Que amanhã Que horas mais ou menos Fala pra galera, só pra galera também Talvez De noite, umas 8 horas Seis horas da tarde Hummm E Adriano, a terceira parte que vai ser no seu canal Que horas mais ou menos você acha que você vai passar? Não sei Amanhã também Não, tem que ser depois da manhã Porque Senão a galera vai ficar muito confusa Ontem Ontem Hoje na verdade eu postei meu episódio A primeira parte O Arthur Vai postar o segundo episódio dele amanhã A segunda parte O Adriano Depois da manhã né galera Então, vai uma vez depois da manhã Que horas mais ou menos você acha que o Adriano? Quatro horas Quatro horas? Quatro horas? Aí galera Duas horas? Então galera Vem aqui esperando lá Quatro horas da Adriano É? É Então já fica esperando lá Quatro horas No canal do Adriano Vai sair a terceira parte Lembrando Que a quarta parte vai ser no meu canal E eu tô falando Vai sair a sete e meia Opa, ganhei um hat raro Então vamos lá todo mundo Todo mundo E não é não galera Lembrando de Lembrando de me ver Todas as partes anteriores Pra você não ficar perdido Não comece na segunda parte galera Depois que você ver o vídeo do Arthur Aproveita e vê o meu vídeo lá Pra você ficar ligado Eu peguei em lugar Posso ir com pra minha próxima área? Ai galera Bom Adriano E eu vou comprar minha próxima área em 3 2 2 1 E 3 Comprei Pra quem te lende Opa Aí sim O que você falou Arthur? Opa, ganhei um lendário E você Adriano, já tem um lendáriozinho aí? Não Eu deixo mesmo Não Deixo não Mas Não Nem 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 Nossa que pena Mas eu confio que todo mundo vai conseguir um lendário né Arthur? Todo mundo ainda vai conseguir um lendário Ai eu acabei de conseguir um mítico Olô Tô brincando Miticado aí ó Miticados E galera Vou fazer o seguinte Quando o Arthur chegar na área daquele presentão gigante A gente vai todo mundo fazer a dungeon junto, beleza? É Pra ficar legal no vídeo, beleza galera? Beleza Já até mudei meu pet Olha aqui meu pet Olha aqui meu pet Então hein Vamos Depois eu mostro meu pet pra galera É É É Eu tô quebrando os caixinhos pra spawnar presente Mas não spawn Ah, só porque eu falei de spawn na U Hum Hum Tchurudu tchuruuu Nossa meu level bônus tá muito alto Eu só tenho 88 O Arthur aproveita e explica lá pra galera o que o level bônus serve né? Ô pessoal o level bônus é tipo É os pets que dão mais level bônus Quantos mais fortes os pets são Mais level bônus vocês terão Daí E vocês não entenderam o que o Arthur disse galera Faz o seguinte Provei falar no meu canal né Porque lá tem um Lá tem um vídeo que eu explicando sobre o Sobre o level bônus Até o Adriano aprendeu lá né Então Lembrando que eu sempre posto as dicas aqui Lá no meu canal E o Arthur também vai começar a postar dicas né De unboxing né É É No meio do andar sério Ah isso foi um presente E um presentão ainda Eu não estou nem conseguindo quebrar a caixinha pequenininha só em um tapa Eita Galera eu vou falar uma coisa pra vocês aí Se o meu canal bater 500 inscritos Não Mil inscritos Até o final do ano Eu Gravo com o Edicão E aproveita e vim pro cabelo também E se não fazer eu vou cobrar 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 Ah velho Os caras já estão com um milhão Só estão com um milhão agora É É É Galera o importante é que todo mundo vai sair goleando na corrida Porque Até mesmo quem ficar em terceiro lugar vai ganhar 250 robux então né Ele chegou no Não tem 200 robux você falou Não É É E o segundo lugar O segundo lugar vai ganhar 400 e o Não 400 não 500 O segundo lugar vai ganhar 500 e o primeiro 700 Ih mas isso daí vai ser comigo que suma ai ó É Mas também a gente pode estar mudando tá galera Porque a gente ainda tem que criar o grupo e tem que juntar robux também né galera Porque mano a gente ainda vai escolher mas porque mano se a gente chegar na ultima área Provavelmente já vai ter lançado ainda mais áreas não é Arthur? É É É Mas Mas quem Mas quem acompanhar do Do início da série É Eu to falando A primeira pessoa que acompanhou desde o início da série Eu prometo que eu vou tentar Eu vou tentar aí galera Não disso que eu vou fazer Mas eu prometo que eu vou tentar dar 250 robux pra ela de presente Pra ela que acompanhou todas as séries Mas também Eu vou colocar A gente vai falar senhas Senhas no mesmo de todos os vídeos Então você tem que assistir todos os vídeos É E vai ter uma senha não é Arthur? Exatamente Porque não é assim só dar o robux Porque a gente vai fazer uma senha E vocês vão juntar uma palavra nessa senha Pra fazer a apresentar a senha até no final da série né? Exatamente Então vamos que vamos Quantos episódios você acha que essa série vai ser Arthur? Fala pra galera aí quantos Eu acho que vai ser uns 35 35? Acho que uns 36 hein vai Eu não sei também Mas vamos que vamos né? É eu sou um robô com um olho de robô Com tudo de robô Porque eu sou robô Então é o robô Então é o robô Exatamente Certamente que sim Certamente que eu também não sei que eu Então a gente tá falando certamente E galera Eu tô quase chegando a 1k de caixa Oi Pedro Oi Adriana Eu vou pegar um balde de gema Vou pegar um balde de gema Vou pegar um balde de gema É É E galera Se vocês quiserem também A gente pode estar trazendo não só vídeo de unboxing Nesse Nessa série A gente pode estar fazendo o Vídeo de unboxing tipo Na conta do Arthur né galera Porque o Arthur realmente tem uma conta Ele joga unboxing E ele já tá bem avançado Bem mais avançado do que aqui Não é Arthur? É E bem mais forte também É Eu tô abrindo aqui Será que vem o Tal do famoso né Mindar Não acho que não hein Mas pelo menos é no lendário Em 3 2 1 I No lendário? Ah meio raro velho Caraca Tô quase conseguindo a próxima área Boa E vou contar tudo em pet Ai tu quase Eu não posso gastar mais gema agora não nesse ovo Porque eu tenho que Ai vou pra próxima área Guarda pra próxima E oi Pedro Você guardou a gema pra cá? Sim Tenho 100 mil quase O meu Vamos Em 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 14 15 15 15 20 20 20 21 22 21 Não veio Rach RET TOO Não veio Rach RET TOO Oh Arthur, vai ficar curioso Viu Rach E se você for pra Candyland e dá uma curiosidade pra galera o que tem pra próxima área aqui Depois da Candyland, pro próximo vídeo né mano Beleza Opa, já posso pegar o co-chat Só vou quebrar esse presente Eu também Oi Tô chegando aí Eu tô nadando a pirata Eu tô na Candyland Eu tô a duas horas na frente do Adriano E o Pedro tá três horas na tua frente Adriano e o Pedro tá uma hora na minha frente Nossa, Adriano, por que vocês não esperaram eu? Por que tu tá bom, filhão Ah não, não posso pegar o bala ainda Eu vou pegar o bala, por favor É Adriano, quem mandou tu jogar World of Tanks? Meu Deus, quatro bilhões Adriano, eu vou te mandar um negócio aí, peraí, depois, depois do vídeo Quatro bilhões, esse negócio O Pedro fica abrindo dois tapos pra esse daqui Imagina que eu tô na minha conta principal Não, tu quebra aí no açopo Não, velho, ele chega na caixa Ele só é cara Ele só olha pra caixa e quebra Não, até na minha última área eu quebra as caixinhas aqui Até na última hora do jogo quebra as caixinhas aqui O cara deve chegar lá na última área Oh, só deixa eu dar uma formadinha e quebra tudo Tem cara lá na última área que fica bravo comigo, gente Porque eu, tipo assim, quebrei as caixinhas Que eles ficam demorando pra quebrar Aí eu chego lá e quebro um monte de caixinhas Tipo assim, os caras ficam Oh, seu Eu vou falar Ah, você me desprende Vamos, quebra-se presente logo Eu fui meu bobo, velho Por quê? Por quê? Eu podia ter comprado minha espada Minha espada lá na Kid Land Mas daí eu não comprei Aí eu ganhei menos coin Eu já ia estar com quase as coin Pra comprar a próxima Vamos, Barrinha Vai, Barrinha Falta um bilhão Falta um bilhão Falta quinhentos bilhões Falta dois milhões E três Dois Um Quebrei o baú Não, baú não Presente Aí quebrei E não veio o hatch Eu vou só aumentar um pouco A sensibilidade aqui Aí, tá bem melhor agora Tô careca, gente Tô careca, mano Nossa Beleza Foi do que? 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 É o forno na próxima É o forno na próxima Tem que ver, FI? Tem que ver É o forno pra você comprar Acho que já tá bom Pra você comprar a Kid Land Já tá bom, né? Pra deixar uma fome de curiosidade na galera Pra ver o que tem na próxima Não é, Manny? É Não Eu tive uma ideia Tive uma ideia, Peli Pois é Vou encerrar agora Daí eu vou deixar eles curiosos Pra aproximar É Então eu só vou quebrar Esse presente E eu vou encerrar o vídeo Beleza, pessoal? Então, galera Aproveitando Já vai deixar o seu like Se tá curioso pra saber Lembrando Aproveitando Pra saber No canal da Adriana Que vai sair a parte 3 lá Porque a gente já vai gravar a parte 3 Eu acho que agora Ou um pouquinho daqui a pouco A gente já grava Beleza? E já a gente deixa Bastante vídeo adiantado Pra não acontecer algum erro, né, Arthur? Exatamente E a gente vai poder gravar um dia Entendeu? Isso E todos vocês E vocês devem estar se perguntando Nossa A vida de vocês é mó fácil Me deixem então editar Esse vídeo aí, galera Não é fácil não, hein, mano? Parabéns da parte 3 Você tem o seu pai de agora Pra editar um vídeo, hein, Arthur? Ah, de quanto tempo? De 30 minutos Ah, esse vídeo aqui Vai ter uns 40 minutos Ou meia hora Por aí Mano Ele demora uma hora Pra editar um vídeo de meia hora Ó, vem Junta Vem aqui, Pedro E Adriano Vou rolar com o início Pro Adriano É, Adriano Que área que tu tá? Aproveita pra encantar Aproveita pra encantar o Hatch É verdade É a verdade É a verdade É a você aqui, Adriano Na área do balzão De moeda Que eu já posso pegar Tá, aproveita e pega Que você ainda tá no vídeo Vem, Adriano Peguei Estamos aqui no início Vamos ver quanto dinheiro Eu fiquei 15 bilhões Eu tô com 600 bilhões Eu tô com a areca, gente Olha aqui Né? Gente, vocês não podem ver Minha carequinha Eu vou fugir Vou me esconder aqui Atrás da caixa, ó Não Vem, Adriano Olha aqui, Arthur Você não consegue A caixa A caixa É impossível de quebrar Tá, vamos aqui, pessoal Vem aqui, vem aqui Galera Mas a gente vai deixar Um vídeo por aqui É Obrigado a todo mundo Lembrando Se você gostou Me deixa o seu like Se inscreve no canal De todo mundo, né? É O canal de todo mundo Que vai estar na descrição E só vou pedir Só uma vez Pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra vocês Receberem as notificações E muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui E Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri